Ok, 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 vai, 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 arrocha, arrocha, vai, coisa boa, é deixar um shot legal, nessa quarta-feira, hoje, último dia de agosto, aí, agora, vai, vai, remexe, 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 você entrou na minha vida de repente, e me pegou de corpo aberto sem querer, exercirinho chegando, de braços abertos, para abraçar o Maranhão e o Brasil todo, essa é a festa da revista eletrônica mais correta da televisão do Maranhão, e, como sempre, vestido de Petro, a moda masculina desde 1997, de Petro, moda masculina, nota 10, sapato, roupas, olha aí, ó, pernos, greyser, meias, cuecas, só coisa linda de Petro, não é, meu amigo, rapaz, hoje é dia 31 de agosto, dia do Bispado do Maranhão, sabia? Dia do Bispado, é verdade, dia do nutricionista, parabéns a todos os nutricionistas, né? Santo dia, São Raimundo Nonato, Transfiguração do Senhor, e hoje também é dia de São Raimundo Nonato dos Molumbus, aí na cidade de Vargem Grande, hoje é o dia da grande procissão, às quatro da tarde, aí na terra do prefeito Miguel Fernandes, não é, não? Hoje é dia de São Raimundo Nonato dos Molumbus, Davi, parabéns aí a você de Vargem Grande, coisa boa, não é, não? Aniversário famoso, Francis Raim, compositor, nasceu em 1939, Francis Raim, não é, não? Ah, que legal, e eu tenho um e-mail, eu tenho um site aí, ó, www.zecirilonatv.com.br, eu tenho dois e-mails, zecirilonatv.com.br, zecirilodifusora.com.br, mande os seus ouvidos via e-mail pra gente, cara, minha telespectadora, minha querida amiga, mande aí, ó, via e-mail com fotos, diga o que tá acontecendo na sua rua, na sua cidade, na sua avenida, em qualquer lugar do Maranhão, manda pra gente aí de Imperatriz, manda pra gente aí de Tocantins, aí do interior do Pará, no Piauí, onde chega também a TV Difusora, que coisa boa, né? Agora, olha, o alô do Facebook, olha o Facebook aí, ó, estourando o programa do Zé Cirilo no Facebook, estourando, mas estourando, vai, vai, vai. Aí, coisa legal, vamos lá. Luiz Henrique Brenha Silva, parabéns, Luiz Henrique, por acessar. Como é que é, meu amigo? Desculpe, desculpe, não é Luiz Henrique, é Luiz Humberto Brenha Silva. Ah, ria, Fernanda, ria, ah, 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 lia, lia, vamos lá. Jéssica Talita Soares, Caroline Rodrigues, Dione Nascimento, Jones Peterson, Adriano Carceis, Pedro Moraes, Alain Barros, Milena Cristina, Elisabete Ferreira e Francisco, e Francisco Eden Pereira Miranda, tá vendo? Isso são alguns do que acessaram o nosso Facebook, você pode deixar a sua reclamação também no Facebook, ó. Pode acessar o Facebook e reclamar, olha aí, ó. Zé Cirilo Difusora, o nosso Facebook para o Maranhão, para o Brasil, vê que é a sua reclamação aí também. Olha, cadê o nosso, cadê o nosso Mundo do Bebê, o Mundo do Bebê. Mundo do Bebê, a Divicar autorizou o meu amigo Eládio a prorrogar o desconto da Divicar em 30%, olha. Enxovais, carrinhos, berços, né? Linha juvenil e linha infantil. Mundo do Bebê, Avenida Deputado Luiz Eduardo Magalhães, ali depois do Multicêntre Sebrae. Olha que coisa linda, ó. Entre nesse site aí, ó, www.mundodobbma.com.br, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Você vê que coisa linda, viu? Você montar a casa do seu bebê, viu? Mundo do Bebê, muito linda, não é não? Olha, eu quero lembrar que quando você tiver com algum problema na sua casa de baratas, insetos de uma maneira geral, cupim, formiga, mosca demais, tem que fazer uma detetização. Todos nós temos que detetizar o nosso apartamento e a nossa casa de vez em quando. Sabe o que você faz? Chama a Tanaka. Só chamar a Tanaka. Chama a Tanaka, olha aí, ó. Tanaka Detetizações, ó. 3, 2, 3, 6, 0, 0, 0, 2. Aí é bala isso, é tchá, 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 tchá. Verão? Verão, Tanaka? Pau, porrada nos insetos aí. Olha, aqui tem uma inovação legal pra você aqui. Pega atenção aqui, ó. Capacete conceitual pode ser dividido em dois casos de acidente. Vamos ver isso aqui como é que é? Eu acho que eu tô achando estranho isso aqui. Deixa eu ver como é que é? A inovação fica por conta da tecnologia de abertura traseira. Olha aí, olha aí, ó. Devidamente patenteada pela empresa criadora. Em caso de acidente, o item poderia ser separado em dois pela equipe médica, por exemplo. Isso evitaria que traumas fossem agravados pela retirada do capacete. O que pode acontecer no uso dos modelos tradicionais. Após separado, a parte de trás do equipamento poderia ainda ser improvisada como uma espécie de colar cervical, imobilizando a área do pescoço. Tá vendo aí, ó? Capacete conceitual pode ser dividido em dois em dois no caso de acidente. Tá vendo aí? Tá aí uma jogada legal. Aí, vai lá. Olha aí, ó. Dúvidas sobre nutrição. Você tem alguma dúvida sobre nutrição? Eu quero aproveitar e falar em dúvidas sobre nutrição. Abraçar o meu amigo doutor Rui Paliano, né? Grande médico psiquiatra que faz sucesso com a sua clínica. Lá na Praia da Raposa e que de repente vai inaugurar o pronto-socorro da clínica. Tá bom? Vamos ver aí, ó. O que fazer para não desistir da dieta? Ouça atentos os conselhos de uma nutricionista. Joga no ar. Vamos lá. Uma pessoa que desiste muito rapidamente do objetivo de emagrecer, provavelmente está fazendo uma restrição muito grande. Quer dizer, segundo é o dia da dieta, segundo eu mudo toda a minha alimentação, né? Então, a mudança tem que ser gradativa. Ninguém vai conseguir ficar longe do chocolate que tanto gosta se come todo dia chocolate. Então, toda mudança na alimentação tem que ser gradativa, saber que tem altos e baixos durante o processo de emagrecimento é normal. voltar ao objetivo, a reeducação alimentar e não ter muitas expectativas que isso gera ansiedade, ansiedade gera vontade de comer. Então, primeiro, saber que mudanças têm que ser gradativas, emagrecer gradativamente, ou seja, no máximo um quilo por semana. E saber que tem altos e baixos, né? Que todo mundo, um dia ou outro, vai estar exposto a uma situação, uma festa, uma condenação que vai extrapolar um pouquinho, mas, no dia seguinte, retomar ao objetivo de fazer a reeducação alimentar e reduzir o peso. Como é que é? Como é? Como é que é, meu amigo? Olha, no mundo verde você encontra um mundo de saúde e bem-estar, no mundo verde. Você sabe disso, não sabe? A maior variedade e qualidade em produtos naturais com atendimento especializado. Mundo verde, sua loja do bem-estar. Tem uma no Rio Anil Shop e outra no Tropical. Ah, e no Rio Anil e outra no São Luís, ó. Tá aí, ó. Mundo verde, né? Todas as segundas e sexta, a Cíntia Fernanda tá aqui mostrando os produtos da Mundo Verde, né? Eu quero abraçar este grande empresário do setor de malhas do Maranhão, meu querido amigo, o Berto Mota. O Berto Mota tá todo dia ligadinho com isso. Não planejamos o Jacerinho. Porque, falou em matéria de... Ó, você quer fazer fardamento pra colégio, pra sua empresa. Não tem outra empresa mais responsável e, acima de tudo, que não falha na data da entrega. Sabe qual é? Malharia Bege. Confere aí, ó. Vai, vai. Que qualidade em camisas de malha, camisetas para eventos, fardamento escolar e empresarial. A Malharia Bege tem tudo embordado computadorizado, sublimação e transfer e malharia em geral. Quer qualidade? Você encontra na Malharia Bege. Rua Emetério Leitão, quadra 17, número 5, São Francisco. Telefone 3235-6293. Malharia Bege. 21 anos produzindo qualidade. O Berto Mota, você já escapou da morte? Ainda não? Pois eu vou mostrar... Já escapou? Ou ainda não? Graças a Deus que não, né, meu Deus Mota? Mas olha, eu vou te mostrar que um peão de boiadeiro sofre acidente grave em rodeio nos Estados Unidos e escapa da morte, cara! Frex, dá bem atenção. Arregala os olhos pra você ver como o fato foi cruel. Vamos lá! Robson Palermo iniciou sua carreira em seu país de origem, o Brasil. Em 2005, ele era o campeão dos rodeios brasileiros. Mas ele tinha um sonho maior. Competir nos Estados Unidos. Um sonho que ele compartilhava com sua esposa Priscila. Nós sabíamos que se ele quisesse mesmo ser um peão profissional, nós tínhamos que ir mesmo para os Estados Unidos. Eles foram, e em 2008, Robson subia cada vez mais nos rankings de peões profissionais. Até que se deparou com um touro chamado Luke Strike. Um touro que tinha fama de fazer picadinho de quem o montava. Ele ia enfrentar uma fera, o Luke Strike é muito violenta. O portão foi aberto, ele até que começou bem, mas as coisas mudaram bem rápido. Ele bateu a cabeça no touro. Girou no ar. E caiu em cima do bicho. A gente sabia que o Robson era forte, mas foi um acidente feio. Aí começamos a rezar. O touro gira no sentido anti-horário, 450 graus. Seus movimentos jogam Robson para trás e depois para frente, de encontro ao seu chifre. O impacto lança o peão para o alto. Mas observe que Robson não solta a corda, e ela age como um eixo que o gira como um catavento. Depois, o touro o atinge novamente, no peito e na barriga. Lembro que nessa hora eu gritei muito alto. Eu fiquei muito apavorada quando vi o meu marido voando. Priscila não vê mais nada depois do acidente. Ela corre para a enfermaria da arena porque sabe que morto ou vivo, é para lá que levarão seu marido. Parece que o Robson ficou inconsciente enquanto estava no ar. Peter Wank trabalha com a equipe médica dos peões profissionais. Ele e outros integrantes do grupo começam a trabalhar três horas antes de cada competição, cuidando de ferimentos antigos e atuais dos montadores e os ajudando a se preparar para a montaria. Quando o Robson sofre o violento golpe, Peter e a equipe médica entram em ação. Quando um peão é virado daquele jeito, de cabeça, e se choca contra a cabeça do touro, a chance de traumas graves na cabeça e pescoço é grande. Muitos até ficam paralíticos. Aliás, alguns morreram assim. Então, nesse caso, geralmente esperamos lesões muito graves. Sempre que um peão fica desacordado, já sabemos que a cabeça ou pescoço sofreu algum trauma grande. Pode haver fraturas múltiplas no rosto, no maxilar, pode haver lesões cerebrais graves, pode haver uma concussão e também alguma hemorragia cerebral. Se Robson tem algo a seu favor, é seu colete especial. Similar a este, ele é feito com uma camada de um material à prova de balas. Codlumber ajudou a criar este colete protetor. Uma bala perfuraria o colete, porque ele não tem muitas camadas de material resistente, mas protegeria o montador de um chifre. O chifre não o perfuraria. Mas, após dois golpes violentos na cabeça e na barriga, Robson fica imóvel. E, para a surpresa de todos, Robson se mexe. Ele está vivo, mas a equipe médica não tem ideia da gravidade de seu estado. Perguntamos para ele, em primeiro lugar, se estava ferido, aonde foi ferido, aonde sentia a dor. E depois verificamos se ele conseguia mexer os braços e as pernas. Robson tem muita sorte. Ele consegue sentar e ficar de pé. Ele não quebrou nenhum osso e não tem cortes da pele. Apenas hematomas e tontura por causa da pancada. Só o meu maxilar estava dolorido. Eu estava com muita dor de cabeça. E em... Em dois ou três dias, nossa, como fiquei dolorido. Ele ficou com o olho meio roxo aqui embaixo e a parte branca do olho ficou toda vermelha. Foi duro ver aquela cena, mas as consequências não foram tão ruins quanto pareciam. Será que na Espoema tem alguém que pratique isso aí desse jeito, na Espoema? Hein? Olha, ainda pouco no Difusora, agora vocês assistiram a entrevista do Júnior falando sobre o adiamento do show de Fernandes Sorocaba. Esse problema de aeroporto, de translado, de avião é sério, viu? Mas a programação da Espoema continua, linda, bonita, incólume, maravilhosa, não é não? Olha o Matuto Chique aí, ó, para você degustar a comida boa nordestina. Lá na Avenida Daniel de Latouche, Francente, no Cojap, ó. 3233-4602-8719-0743. Aí é o Clube da Cachaça. Clube da Cachaça, olha aí o Clube da Cachaça aí, ó. Vai. Eu quero ovo de codorna para comer, o meu problema ele vai ter que resolver, ei. Bonito, Matuto Chique. Ei. Ei.